Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos precisar de um ovo inteiro e uma gema, tá? Retiramos a perícula Duas colheres de sopa de margarina derretida Cinco colheres de sopa de açúcar Uma banda de coco na fruta, tá gente? Se vocês preferirem, pode usar dois, três saquinhos de coco, tá? Três xícaras de chá de 240 ml de amido de milho Passamos um pouco de margarina Esse é o ponto da nossa massa Mas simplesmente com a ajuda do garfo, tá? Esse vai ser o nosso modelador Vamos pegar um pequeno pedaço Fazemos isso Dobramos Simplesmente isso Passamos um pouco de açúcar por cima Finalizamos, vamos levar no forno 180 gramas aproximadamente 20 minutos Olha o resultado, gente Maravilhoso Embaixo fica assim Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Fica sequinho Derrete na boca, gente Uma delícia Até o próximo Música